Olá, bem-vindos ao Relicário da Adriana. O tema de hoje é a memória ancestral. É convidar as pessoas, convidar vocês a imaginarem a memória que veio antes de cada um. Então, tem uma pergunta bastante simbólica, que seria quem construiu a sua casa? Quem mora na sua casa? É claro que eu estou falando da casa simbólica, a casa como sendo um símbolo de você mesma. Eu estou me emprestando um conceito da psicologia social chamado distância social. Essa distância social me indica em que medida uma pessoa ou uma cultura está próxima ou distante de mim mesma. Essa pessoa pode não estar mais viva, ela pode ser uma pessoa que viveu há 300 anos atrás, assim como a cultura. Ela pode ser uma cultura viva, uma cultura distante, tanto faz. A gente tem o nosso psiquismo, ele não se atém a certas distâncias geográficas ou ao tempo cronológico. O nosso psiquismo é. É. Então, eu gostaria de ler para vocês um testemunho de uma antiga paciente que veio para o consultório com uma série de questões práticas da vida e, num determinado momento, ela pediu para o trabalho enviesar para outros lados, para o lado imaginário dela. Porque ela tinha comprado um livro chamado Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. E esse livro mudou a vida dela de uma tal forma que ela me pediu que a gente trabalhasse sobre a ancestralidade desconhecida dela, a ancestralidade imaginada. Aqui vai o testemunho dela. Desde criança, sonho com isso, encontrar algo genuinamente meu. Fui adotada, não conheci minha família biológica e a que me adotou não tem nada a ver comigo em termos de cor de pele. Eu sou negra e meus pais adotivos não poderiam ser mais nórdicos. A nossa relação é ótima. Eles me apoiam em tudo. A única coisa que faltava na minha vida era algo que eles não poderiam ter me dado. É o meu passado. Então, o que faltava era eu preencher as lacunas da minha memória com conteúdos que, apesar de subjetivos, aquecem a minha alma e que também me ajudem a criar sentido para a minha vida de pessoa que só tem lacunas sobre o seu passado. Eu tinha uma espécie de memória transatlântica. Imaginava o que os meus ancestrais poderiam ter sido na África. Quando eles vieram para o Brasil, de onde eles vieram da África, um continente tão imenso. Eu passei anos nessa angústia de imaginar e de saber que eu nunca vou ter certeza de onde vim. Aí eu comecei a imaginar, a devanear um passado, as lacunas. Aí eu esbarrei em um livro que canalizou essa energia imensa para um caminho de construção. Um defeito de cor é o nome do livro que mudou a minha vida. A obra de Ana Maria Gonçalves narra episódios do ponto de vista de quem mais sofreu nesse cruel processo de escravização e diáspora africana, as mulheres, por serem fisicamente mais fracas e vítimas constantes de estupro. Eu mergulhei nesse livro. É um livro que recupera lastros, vestígios, testemunhos inscritos na memória coletiva africana e brasileira durante várias gerações. São os tais guardados da memória. Então eu fui construindo minha identidade pela procura de minhas origens. Eu sei que eu nunca vou ter certeza da história individual. Não sei quem foi nem meu pai ou minha mãe, que dirá os ancestrais. Só que a força da palavra daquele livro, a forma como essas palavras ecoam em mim até hoje, eu já li o livro várias vezes, elas ecoam em cada centímetro da minha pessoa, do meu corpo. Elas acendem à minha imaginação. E isso tudo me deu força para continuar minha trajetória de perguntas sem respostas objetivas sobre a minha origem. Agora eu sei viver com lacunas concretas. Eu deixei que a minha imaginação redescobrisse as memórias que eu não pude ter concretamente. É isso que eu chamo do poder do resgate do imaginário. Eu pensava que só pessoas adotadas tivessem essa necessidade de imaginar sua ancestralidade. À medida que fui contando minha aventura imaginária para os meus amigos, percebi o quanto eles se interessavam pelo mesmo tema. Teve um que apareceu lá em casa com o mapa mundi para me mostrar a saga de seus avós fugidos da Itália na Segunda Guerra Mundial e que ele pensava em escrever um romance sobre isso. É um testemunho muito bonito de uma pessoa que não cansou de se procurar e que vai continuar se procurando a vida inteira, unindo o imaginário a concreto, conhecimentos históricos, hipóteses, mas principalmente uma grande vontade de aquecer a sua história com o imaginário criativo. Então, fica o gancho para o próximo vídeo e esse gancho se chama imaginário criativo sobre si mesmo. Até lá!